Primeiro-ministro, Portugal, resigna-an da abalegação de crime e corrupção. Primeiro-ministro, Portugal, António Costa, resigna-an a fone e a investigação ida com a abalegação de irregularidade da administração socialista. Apresentei a minha demissão, a sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Neste momento, permitam-me agradecer em primeiro lugar aos portugueses pela confiança que a mim depositaram ao longo destes anos. A dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Costa anuncia e decisão refere e a declaração na BFOSAI e a televisão a fone a sorumão ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa, ATT, sei lá candidato a ANTAM, para primeiro-ministro. Não me vou recandidatar ao cargo de primeiro-ministro, isso fica muito claro. É evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou. A candidatação é um bom trabalho. Muito obrigado. Procurador Sire Temi, Ministro de Infraestrutura, João Galamna, não der suspeito formal, não suspende-se o gabinete Costa. Oposição exige onde a Catac governo refere, tem que turno imediata. Costa, ATT, não é disponível totalmente a colaborar com o sistema de justiça. Já foi um procurador Sire, afirma a Catac, não é moça e não dar alvo para a investigação.